Fábio Fernandes dos Santos é a vítima deste acidente. Fábio ocupava o veículo Celta Placas de Palmas, que colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz de Curitiba. A vítima foi encontrada em óbito fora do veículo, no barranco na margem da rodovia. A colisão ocorreu na madrugada da quarta-feira na PR-280 em Palmas. A polícia rodoviária estadual e o corpo de bombeiros de Palmas atenderam a ocorrência.